Livro, Caminho, Verdade e Vida Cuidado de si Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Persevera nestas coisas Porque fazendo isto te salvarás Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem Paulo, 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas De braços cruzados, em desalento Não compreendem o trabalho e a confiança A serenidade e a fé viva Costumam adotar frases de grande efeito Condenando situações e criaturas Às vezes, esses soldados negativos São pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar No entanto, embora a importância de suas atribuições Permanecem enganados As dificuldades terrestres efetivamente são enormes E os seus obstáculos Reclamam o grande esforço das almas nobres Em trânsito no planeta Mas é imprescindível Não perder cada discípulo O cuidado consigo próprio É indispensável Vigiar o campo interno Valorizar as disciplinas E aceitá-las Bem como Examinar as necessidades do coração Esse procedimento Conduz o espírito A horizontes mais vastos Efetuando imensa amplitude de compreensão Dentro da qual Abrigamos no íntimo Santo respeito Por todos os círculos evolutivos Dilatando assim O patrimônio da esperança construtiva E do otimismo renovador Ter cuidado consigo mesmo É trabalhar na salvação própria E na redenção alheia Esse O caminho lógico Para a aquisição de valores eternos Circunscrever-se O aprendiz Aos excessos teóricos Furtando-se as edificações do serviço É o mesmo que descansar Nas margens do trabalho Situando-se Pouco a pouco No terreno ingrato Da crítica satânica Sobre o que não foi Objeto de sua atenção E de sua experiência Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Tenho cuidado de ti mesmo E da doutrina Abençoado seja Graças a Deus Abençoado seja Abençoado seja